Vamos começar hoje com uma pequena contextualização pra que tudo fique bem entendido. Quando o nocauteou o Sergei Pavlovich e conquistou o cinturão interino dos pesos pesados, Tom Aspinel não poderia ter sido mais respeitoso para com o John Jones e Steve Miotic. O cara basicamente pediu aos tios a honra de quem sabe um dia no futuro ter uma oportunidade contra um deles. Só que nesse duro esporte onde se brinca de tirar a consciência do colega, ser bonzinho não é a melhor opção pra abrir portas. Você tem que literalmente agarrar a chance na unha. E pra isso, muitas vezes, é preciso abandonar a imagem de bom moço. As coisas são como são. Aspinel entendeu isso com uma semana de cinturão e imediatamente mudou de tom. Passou então a fazer campanha pra que John Jones tivesse o cinturão linear cancelado, tomado. Afinal, ele ficaria mais de um ano parado por causa de lesão. Também pediu pra que Steve Miotic criasse coragem e o enfrentasse em sua primeira defesa. Até pro Dana White sobrou, porque o presidente foi acusado de proteger os veteranos. Confesso que tava achando estranho todo esse falatório do inglês nas últimas semanas, passando livre, impune de qualquer resposta mal criada do John Jones, sujeito extremamente territorialista, que não precisa de muito motivo pra mostrar os dentes. Essa resposta finalmente veio ontem à noite, abre aspas. A réplica do Aspinel veio de bate pronto. Abre aspas. Você está certo. Desculpe, John. Vamos lá. Vamos desempacotar essa história toda. Em primeiro lugar, o textão do Jones, pra reestabelecer o respeito e colocar o garoto no seu devido lugar. Tá certo o que foi dito ali? Ele tem razão? Sim, tá certo. Se a gente for analisar currículo e autoridade, não tem muito o que dizer. O Jones tá tendo um tratamento diferente, exatamente porque é amplamente considerado o maior de todos os tempos. Ele conquistou essas regalias. Inclusive, ele poderia muito bem ter esperneado quando perdeu o posto de número 1, peso por peso, pro Islam Mahashev. Podia ter rolado o textão bem parecido. Afinal, quem o ultrapassou foi um cara com duas defesas de cinturão contra um cara da categoria de baixo. Cadê a carterada dizendo? Querido, eu tenho 12 defesas de cinturão e sou duplo campeão. Segura a onda aí. Se fizesse isso, ele poderia interferir na opinião pública e influenciar os mesmos jornalistas que montam esse ranking. Mas como bem dizia o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, não é preciso ter razão pra vencer um debate. Em praticamente qualquer circunstância, dá pra criar uma narrativa que defenda o seu lado, subverta a questão ou tire o adversário da zona de conforto. E a resposta do Aspinel, um você tá certo, desculpe Jones, mesmo contendo uma bela dose de ironia, é a pior possível. Um desserviço à própria causa. Pra começar, a Aspinel podia ter trazido o debate pro presente. MMA é hoje. É o que você tem feito por mim ultimamente. É você é tão bom quanto a sua última rodada. Beleza, Jones na última rodada humilhou o Cyril Gani em dois minutos. Mas uma vitória em quatro anos, porque ele só volta no final de 2024, é muito pouco. A Aspinel tem sete vezes mais vitórias no período. Sendo que a vitória sobre o Pavlovich é considerada a mais impactante por muita gente. Então, da série Quem Vive de Passado é Museu, traz o Range Cultura. Ele tem um belo currículo, um belo retrospecto na categoria. Esse argumento é meio frágil, admito. Mas o Tom tinha outra rota, o da competição, do confronto direto. De novo, essa respostinha passivo-agressivo dá ganho de causa pro Jones. Não traz apelo à sua causa. E qual é a causa dele? Ter a oportunidade de enfrentar o maior de todos os tempos e fazer história. E o Aspinel tá perdendo essa guerra, porque no momento, o Dana White tá imbuído na missão de manter Jones versus Miotic pro final de 2024. Sendo que a chance desses dois se aposentarem lá e o Aspinel ficar chupando o dedo é enorme. Ele precisa de um elemento novo, precisa trazer efervescência, emoção, estabelecer uma rivalidade. Precisa xingar a família, lembrar dos casos de doping, lembrar das passagens pelo sistema carcerário do Jones. Não necessariamente. A Aspinel podia ter respondido assim, abre aspas. Jones, meu querido, paro de pedir que tomem o seu cinturão, paro de jogar a opinião pública contra você se me der a palavra aqui que luta comigo em caso de vitória sobre o Miotic. Pronto, a batata quente foi pro outro córner. A partir daí, toda e qualquer resposta favorece o Aspinel. Se Jones disser sim, beleza, compromisso documentado. Se disser não, correu publicamente. Se não disser nada, fingiu que não ouviu, correu publicamente. Quer ser um pouco mais agressivo? Manda um, abre aspas. 15 anos no topo abusando de esteroides. Uma vitória em quatro anos e a exigência de que a única defesa de cinturão no peso pesado seja contra um homem de 43 anos. Lute comigo na era da ousada e prove que não é uma farsa. Se essas frases são 100% factuais, não importa. O que importa aqui é o efeito gerado. Pelo que vocês conhecem do Jones, acham que esse tipo de ataque passaria batido ou desencadearia uma rivalidade? Se sim, ótimo. Aspinel virou o jogo, alcançou o objetivo? A principal forma de pressionar o John Jones e o Dana White eu já disse aqui no canal. Defende o cinturão interino quanto antes, pega o microfone do UFC e pergunta E aí, qual vai ser? Força mais respostas dos caras. Faz o público te perceber como o melhor do mundo. Joga essa opinião pública contra o Jones e faz ele pensar que vai ficar um vazio no legado se não te enfrentar. Opções de ação não faltam, mas algo precisa ser feito. Porque só com sarcasmo e pedidos para estrear no boxe no início de 2024, nada vai mudar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse apelo para a autoridade do John Jones e essa não resposta do Tom Aspinel? Onde vai acabar essa não rivalidade? Vai desencadear em algo? Não vai. Vocês acham que a minha ideia para o Aspinel faz sentido? Não faz? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Dá o like aí, deixa o joinha, ajuda bastante a forma de você retribuir o nosso trabalho. E não perde a resenha de ontem à noite, que foi sobre Dana White cornetando, urinando na PFL e no Belator. Ele está nervoso com os concorrentes? Está tremendo na base? Vai perder o mercado? Clica aqui no link do lado e confere tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.